Existem três nomenclaturas importantes para conhecer sobre as cores. São elas matiz, saturação e brilho. A matiz é o que define as tonalidades das cores. Por exemplo, amarelo, verde e roxo são matizes. Sendo assim, concluímos que todas as cores são matizes, sejam elas primárias, secundárias ou terciárias. A saturação, também conhecida como intensidade ou croma, se refere à pureza da cor e é definida pela quantidade de cinza que ela tem. A gente ajusta a saturação de uma cor, adicionando cinza a ela. Sendo assim, quanto mais pura for a cor, mais saturada ela é. O brilho, também chamado de valor ou luminosidade, corresponde à quantidade de luz presente na cor. Uma cor pode ser mais luminosa que a outra. Por exemplo, o amarelo é mais luminoso que o azul. As cores podem ter mais ou menos luminosidade nelas mesmas também, classificando-as em tonalidades claras e escuras. Assim, quando você acrescenta branco ou luz a uma matiz, ela fica mais clara. Quando você acrescenta preto ou retira a luz de uma matiz, ela fica mais escura. Então, se, por exemplo, você misturar branco a uma tinta vermelha, ela vai ter uma tonalidade vermelho mais clara ou uma matiz rosa. Tchau! 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 Tchau!